Outro dia eu recebi um aluno na minha sala e ele perguntou assim, professor, será que realmente eu consigo renovar a vida? Eu já faço tudo há tanto tempo do mesmo jeito e cometo os mesmos erros? A renovação é possível? Será que ela é possível mesmo para mim? Vamos pensar. Sim, meu amigo, minha amiga, renovar é possível. Renovar é possível por uma razão muito simples. Nós estamos vivos, estamos vivos. E o mundo continua girando e as coisas continuam acontecendo lá de fora. Se você sair de casa agora, for andar na praia ou no parque ou na praça, você vai ver que está todo mundo vivendo e as coisas estão acontecendo. E se isso é verdade, o que precisa mudar para que a nossa vida se renove? A nossa cabeça. O problema não está do lado de fora, está naquilo que está dentro de nós, a maneira como nós pensamos. Então, renovar é possível. Renovar realmente é possível. Inclusive, a EduSérie, que é o canal onde você assiste esse vídeo, e eu aproveito a oportunidade, né? A pegadinha era só para falar para você clicar no canal e clicar no sininho. Brincadeira. Mas EduSérie significa ensinar de dentro para fora. Tirar da pessoa o que ela tem de melhor. Ou seja, promover a renovação a partir daquilo que você já tem, daquilo que você já pode, daquilo que você já sabe. Nesse vídeo, eu quero dar a você três dicas importantes para que você comece o caminho da renovação a partir do aprendizado. Aceite a mudança. Coloque na sua cabeça de uma vez por todas. As coisas mudam. Mudam. Não é mais o mesmo. Não adianta. Nós mudamos. A vida muda. As circunstâncias mudam. Aceitar a mudança é fundamental. Fundamental. E isso faz toda a diferença na nossa forma de pensar. Você olha para alguns profissionais, por exemplo, do mercado, que faziam as coisas sempre do mesmo jeito, a vida inteira, não conseguem mais se recolocar ou ter perspectivas, porque não se prepararam para as mudanças. A gente também vê nas igrejas e as organizações que elas não se prepararam para a mudança do tempo, para a mudança das pessoas. E ficamos, então, todos nós apostando para sempre nos mesmos métodos, nos mesmos métodos. Então eu vou te contar uma coisa agora que vai deixar você tão abismado, tão estarecido, que pode ser que você caia. Então senta aí antes de ouvir para você não cair no chão. Os métodos que funcionavam antes não necessariamente funcionam hoje. Então, coloque-se na sua cabeça. Aquilo que você fez durante muito tempo deu certo, mas pode ser que não dê mais certo. As coisas mudam. Então olhe, observe, pense, leia, escute, preste atenção no que as pessoas estão fazendo e nas mudanças do tempo. E isso vai te ajudar. Mas por onde a transformação começa? Pela aceitação. Aceite a mudança. Precisamos de resiliência. Há muito tempo, quando eu estudei para ser técnico, e eu era muito jovem, isso era outro século, acho que era outra fase do cosmos, na época dos dinossauros, a era glacial, eu me lembro de ter aprendido sobre a resiliência das coisas. A capacidade de absorver o impacto. Absorver a energia até uma certa elasticidade. É como se você esticasse alguma coisa e depois ela voltasse para o lugar. Ou apertasse. Você joga uma força sobre determinada coisa, ela suporta aquela força, aquela energia, aquele peso. Absorve e volta para o lugar. É como se o chão, a ponte, a cadeira, o carro, o pneu, é como se a estrutura de concreto voltasse para o seu lugar inicial, se reerguesse. Ter resiliência é ter a capacidade de se reerguer. Então, a renovação também passa por esse espírito, por esse ímpeto, por esse sentimento, reerguer a própria vida. Para que as coisas se renovem, nós precisamos nos reerguer. Quantas vezes, Leclerc? Quantas vezes forem necessárias? Recomeçar, 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 recomeçar. Nem que seja do zero. Por um novo tempo, por um novo caminho, por uma nova proposta, por um novo plano, isso traz renovação ao nosso interior. Perdoe a si mesmo. Eu faço terapia há muitos anos. Eu aproveito até o vídeo para recomendar você. Faça terapia, se você puder. Procure um terapeuta. Olha, é bom pra caramba. Não só porque tem alguém para te ouvir, como tem alguém para ajudar você a entender a si mesmo. A si mesma. Terapia é libertador. Eu te recomendo. É bom pra caramba. E a terapia me ajudou com algo fundamental. Libertar a mente da culpa, do peso. Mas o que isso significa na prática? Que o passado não volta. O que eu fiz, ou deixei de fazer, já foi. Não tem solução. Não adianta carregar isso por muito tempo. Deu pra entender? A renovação passa por essa libertação. Tem que quebrar esse jugo, essa cadeia, essa corrente. E isso não tem a ver com coisas religiosas, espirituais. Isso tem a ver com mudança de pensamento. Encare os fatos de que coisas deram errado, você foi responsável, ok. Coisas deram certo, você foi responsável, ok. Coisas poderiam ter acontecido se você tomasse determinadas atitudes, ok. Mas o tempo passou. E agora o que você tem que fazer? Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Dê essa chance a você de retomar a sua jornada. Renovação. Olha que coisa boa. Por isso que a mensagem da teologia, das escrituras, da bíblia, a mensagem do evangelho, é a mensagem das boas normas. Há uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Há uma boa vontade do Criador na nossa direção. Mas você precisa se ajudar, ok. Renova a sua cabeça aí. Renova a sua mente. Se você quiser aprender mais, bom conteúdo, boas dicas, tudo de graça, curta o nosso canal. Clica no sininho e acompanha os links. Toda hora tem coisa nova, coisa boa pra você. Tá bom? Então ouça, pense e viu.